Bom, boa noite a todos. Estamos começando mais uma reunião do Capítulo Brasil, o Hyperledger Capítulo Brasil. É uma grande satisfação estar com vocês sempre. Hoje nós temos um grupo reduzido, muita gente está indo no evento da Febra Bantec em São Paulo, outros estão com compromissos pessoais e profissionais, já nos avisaram. Então, o Marcos Sarris está em Nova Iorque apresentando o case da empresa dele, vai entrar daqui a pouco. Magno, que sempre vem, está dando um curso lá na Petrobras, não consegue vir hoje. A Maílin também falou que não pode vir. A doutora Adriana, que nos ajuda nos eventos, também está lançando um livro aqui em Curitiba, não pode vir. E os demais também avisaram que talvez consigam entrar ao longo da reunião, mas a gente não vai tomar o tempo de vocês, que já chegaram. Então, muito obrigado a quem veio. Quero dar as boas-vindas. É chique, né? Vamos combinar. Ô, povo chique de Nova Iorque, lançando o livro. Nova Iorque. E eu não consigo nem sustentar o cabelo na minha cabeça. Estou ficando careca. Mas está com uma barba de responsa, né? Tem que equalizar em algum lugar, né? Cara, vou dizer de novo. O Marcos Sarris Cabelo é um símbolo de sucesso, status e grandes barcos, tá? No meu caso, é só herança hereditária mesmo. Não tem nem dinheiro, é só herança hereditária. Emanuele, não se assuste. Pessoal, aqui é bem informal, está todo mundo à vontade. Você pode falar. Emanuele, se apresenta para quem não te conhece. Dá um oi para a gente. Oi, gente. Tudo bem? Prazer. Meu nome é Emanuele, pesante. Mas pode me chamar de Manu, todo mundo. É como todo mundo me chama. Eu sou doutoranda da Universidade de São Paulo. Sou advogada. Pertenço ao Departamento de Direito Empresarial. A minha tese de doutorado tem uma ligação fortíssima com DLTs. Conheço o Kourtney há algum tempo, acho que desde o passado, quando ele veio nos socorrer na USP para explicar o que era essa bendita dessa DLT. E aí foi quando eu comecei a entender um pouquinho dessa tecnologia. E venho tentando entender essa tecnologia até hoje. Cada vez que eu acho que eu entendo alguma coisa, eu vejo que eu não entendi tão bem assim e assim sucessivamente. Então, espero aprender com vocês aqui um pouco mais sobre essa tecnologia, sobre os riscos, as funções, os elementos e tudo nessa posição aqui, porque eu puder colaborar com o grupo. Muito obrigada por terem me recebido. Bem-vinda. Nossa, Emanuele, seja muito bem-vinda. Nós temos muitos advogados e advogadas que fazem parte do grupo, porque é um assunto que mexe bastante com regulação, né? Então, você vai ficar bem à vontade. A gente tem a doutora Adriana, a doutora Maylin. O doutor Josélio, né, Josélio? Não precisa fazer de enrogado, né, Josélio? Doutor mesmo, né? Não, estou doutorando. Estou doutorando aqui pela Universidade Federal do Paraná também com o tema de identidade digital, então podemos conversar aí, Manoel. Não, mas você é advogado, ué. É, é. Mas eu quero fazer doutorado para quando eu falo assim, não, doutor é só que é doutorado. Pois eu tenho. Olha aí, ó. E eu aposto que Manoel já ouviu a frase célebre do Curtin, né? Que não existe blockchain de verdade até hoje, né? Pois é. Não existe uma GPT que possa ser chamada de blockchain. Exatamente. Olha só. Isso é de extrema importância para a gente. Josélio, você também é advogado? Que bom. Eu, com mais à vontade, que eu não vou falar perdida aqui no tempo e no espaço. Não, não. Fica. Seja muito bem, Amido. Você vai se sentir em casa. Pode ter certeza. Verdade. Eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente ter aqui uma linha, né? Uma pauta. Já tinha trocado uma ideia com o Curtin antes. Então, aqui a gente tem a apresentação da Fundação Hyperledger. Eu queria dizer que todos são muito bem-vindos aqui. Nós temos um código de conduta que já é bastante divulgado e a gente sempre volta a lembrar dele. E, basicamente, são duas coisas, né? Aqui todos são bem-vindos. A inclusão aqui é levada muito a sério. Todos são bem-vindos, independente de área de conhecimento, independente de nível de conhecimento, independente de área de estudo. Todos são muito bem-vindos. Então, a inclusão, ela é legítima, é autêntica. E o respeito. A gente pede que todos se respeitem, porque cada um tem, às vezes, cada um tem a sua opinião e, às vezes, não há consenso, às vezes, não há divergência. Mas a gente tem um ambiente de respeito, a gente tem um ambiente muito cordial, muito agradável aqui. Nunca tivemos problemas. Então, a gente fica bem feliz que a comunidade está crescendo de uma forma, inclusive, muito pelo contrário. A gente não tem problemas, mas a gente tem muita colaboração. Então, a gente agradece a presença de todos. Eu queria rapidamente falar sobre os nossos eventos e queria agradecer publicamente, como essa reunião está ficando gravada, eu queria agradecer publicamente a todos que ajudaram no evento que a gente teve com a presença do Gladstone, do banco do BNDES, que falou sobre a rede Blockchain Brasil. Ele já tinha falado junto com o Marcos Sarris e com o Renato. Ele voltou ao tema, fez aí um revival, falou de coisas novas. E foi um momento bem oportuno, porque muita gente veio para o evento para falar. O evento foi amplamente divulgado em várias redes, em vários grupos de outras comunidades. Foi muito divulgado e no evento que a gente participou semana passada, no Blockchain São Paulo, onde eu, o Kourtney, o Marcelo Kreimer, que está vindo para a reunião, assim que terminar a outra reunião dele, e a Adriana Siliprandi, nesse evento, a gente falou nesse evento sobre o case do Bezo no Piloto Real Digital. O Marcelo falou bastante da parte técnica, o Kourtney falou bastante da parte de negócio. E nesse evento, em outras palestras que eu assisti, eles citaram o nosso Hyperledger Talks, o nosso Meetup, dizendo que, olha, conforme o pessoal, conforme o Gladstone falou sobre a rede Blockchain Brasil no evento que teve essa semana. Então, assim, muita gente, a gente teve quase 100 pessoas ao vivo, e depois a palestra está sendo ouvida, está sendo vista lá no Facebook. Então, assim, esse material que a gente faz é um material que fica para posteridade. Fiquei bem feliz em ver as pessoas comentando, várias pessoas falaram em outras palestras sobre isso. E o próximo evento que nós vamos ter vai ser dia 17 de julho, que vai ser uma segunda-feira também, meio que nossos eventos ficaram na segunda-feira, que é um dia, assim, mais neutro, o pessoal está começando a semana, já não está tão enrolado. A gente já escolheu a segunda-feira, que é o dia da reunião. O próprio Kourtney falou que segunda-feira é o dia do Hyperledger Brasil, então já ficou aí a tradição. E no dia 17 de julho a gente vai ter uma palestra com o Marcos Sarris e com o Samuel Venzi. Eu tive a oportunidade de conhecer lá no Blockchain São Paulo, e é um, nossa, é um prodígio, assim. Não sei se não é ele que vai atender a profecia que o Kourtney fala que nós precisamos do nosso Vitalik, né? Porque ele é muito bom, muito simpático, assim, muito acessível, e tem uma experiência técnica, a gente conversa a alto nível com ele. Inclusive, ele é um dos que está desenvolvendo a prova de certificação do Hyperledger, né? Isso. É verdade. Bem lembrado. E teve um evento, uma reunião interna do capítulo, do board lá da Hyperledger, que estava a Daniela e estavam outras pessoas que ajudam lá na organização da Hyperledger Global, e a Daniela citou o Samuel da Golledger nessa reunião. Fiquei bem feliz com isso. Então, eles vão falar sobre os cases deles, no dia 17 de julho. A gente já pediu para eles passarem material para a gente fazer essa divulgação. Nesse QR Code vocês encontram o calendário, mas eu também já compartilhei com vocês. online, podem entrar lá. A gente criou um calendário. E aí nós temos uma ideia de fazer, pelo menos, um evento online por mês. Numa segunda-feira. Tira eu dos dias de feriado, o calendário ficou assim. Então, 14 de agosto, 4 de setembro, 9 de outubro, 13 de novembro e 4 de dezembro. Podemos fazer outras. Nada nos impede. Só que o pessoal lá da Hyperledger Foundation, o David, o Renato já sabe, ele pede que mande pelo menos duas semanas, melhor, três semanas antes a arte e a descrição do evento para eles divulgarem, o que é realmente muito importante. Por isso que eu trouxe aqui uma lista de sugestão de palestrantes que eu queria validar com vocês. Essa lista não está em ordem, foram nomes que foram aparecendo. E aí eu queria validar com vocês para ver quem vocês acham que tem mais relevância. Coloquei aqui o Davi Reis, da C Consensus, com o projeto que ele está fazendo lá no Next, com a turma dele, o Curtin tinha sugerido a Clarissa, do Banco Central, para falar sobre o piloto, falar sobre a parte técnica. O Marcos, dessa empresa BitShop, eu conheci ele lá no fórum em São Paulo, no evento do Oxygen São Paulo. Tem um evento bem interessante sobre o Bezo, tem uma equipe que está se aprofundando, ficou à disposição para falar, se a gente convidar ele. Estou sugerindo o Curtin, da Avanade, para falar sobre os cases que ele tem, aquilo que for possível dele tornar público. Também conheci pessoalmente, já tinha feito algumas reuniões com o Diógenes, da IASIS, que estão trabalhando na rede nacional, que é o DataSus. O DataSus, lá com o blockchain Bezo, conheci ele, a equipe, conversei com ele pessoalmente. Ele apresentou essa blockchain da DataSus, lá no blockchain, no Fórum Global, né, Renato? Ele apresentou, tem o vídeo. O professor Carneiro é um conhecido meu. Ele está desenvolvendo, ele é de Brasília, está desenvolvendo um sistema, para o sistema Confesse e Crest de Imobiliárias, para registros de escritura, contrato de aluguel. Eu fui lá ver a solução, conheci a equipe. Eles têm bastante conteúdo para compartilhar, estão fazendo em Bezo. E a Teca, né? A Teca é uma simpatia de pessoa, com conhecimento. Eu vi a palestra dela no blockchain São Paulo, deram 20 minutos para ela, num palco muito barulhento, foi um pecado, assim, sabe? Ela precisava de um espaço maior, assim, porque ela, nossa, ela fez uma palestra, vai estar amanhã na Febra Botec, junto com o Kurt. Ela sabe muito, né? Muito, muito. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham disso daqui, qual seria a nossa prioridade, o que vocês acham, o Kurt, o Renato, o Manu, o Boyd? Temos mais participantes que chegaram, eu estou vendo aqui, Jader, seja bem-vindo, Maurício, Tarsígio, nós conversamos hoje, Tarsígio, seja muito bem-vindo. Então, estamos falando aqui dos próximos palestrantes, dos nossos meetups. Vocês têm alguma sugestão? Vai ser difícil a gente conseguir a Clarissa, né? Pelo live que teve hoje, até falei com ela há pouco. Acho que o cronograma do Bacen está muito pesado, eles estão quase entrando em greve, então, a situação lá está bem dura, e o desafio é realmente grande, tá? Então, só para você ter ideia, eles já abriram mão de performance no piloto, não vão testar performance nem hiperability, só para testar privacidade, enfim, e as coisas que a gente já sabe, né? É que eles têm que testar. Então, é difícil a gente conseguir alguém do Banco Central nos próximos três meses, aí, até a poeira baixar. A RNDES está dando uma razoável, digamos assim, uma razoável ruído, né? A gente viu a história do passaporte do presidente, eu preferiria deixar esse tema um tanto quanto delicado para uma análise posterior, né? Acho que a gente tem uma demanda grande que está oculta, né? Que é a questão da identidade digital, acho que isso aí a gente poderia estourar bastante, tem muita coisa rolando em cima disso, e desses temas que estão aí, acho que a gente poderia começar a alternar, e aí não sei se fazer duas reuniões por mês, porque eu sinto falta disso, de sustância, sabe? Então, essa apresentação, por exemplo, do Davi, uma apresentação mais técnica do Marcos, eu acho que, nesse momento, se a gente tivesse uma dessas por mês, independente do resto da agenda, faria muito bem. Que são as apresentações técnicas e a apresentação de quem sabe o que está fazendo, né? Então, assim, se você falasse, ah, vamos fazer uma priorização, eu faria essa. HTLC, Weaver, CACT, algumas coisas que a própria Seconsenso fez agora no Aceleração Next do Bacen, estavam mostrando o case agora de tarde disso, tipo, uma ferramenta sensacional, e como eu pensou, todo mundo pode usar. Então, faria, a gente já fez uma de Gladstone, que era case, ah, vou usar para isso, vou usar para aquilo, eu faria imediatamente uma depois, uma mais técnica. Legal. Então, a gente já tem a do... Voltando aqui, a gente já tem 17 de julho a do Marcos e do Samuel, que vão falar sobre o modelo de negócio, vão falar da parte técnica. De repente, a gente vai fazer mais uma em julho, né, Cartley? Eu voto para o Cartley. O Cartley não vai votar em si próprio, mas eu faço esse papel aqui. Eu acho que ele é importantíssimo, o conhecimento dele tem que ser explorado também. Cartley, se você puder trazer, se for possível, trazer alguém para fazer, de repente, junto contigo, se você quiser, no dia que você poderia fazer, a gente podia marcar uma para o final de julho. Tá bom, pode marcar. Eu aguento. Beleza, então. Então, vamos fazer duas em julho. Legal. Legal. E depois, na sequência, fazer uma atrás da outra, né? Trazer o pessoal da Seconsensos em agosto, de repente, aí, uma outra coisa, o pessoal da Bitshop precisa investigar, não conheço bem como é que eles estão, de palestrante, mas o Marcos veio falar comigo, disse que está à disposição. Eu coloquei o do Diógenes aqui para ser bem transparente, mas realmente existe uma polêmica em torno disso daí. Realmente é melhor a gente esperar a coisa acalmar, mas ele está à disposição. E eu acho que em agosto também a gente poderia colocar a Teca. Eu converso com ela amanhã para a gente fazer uma apresentação com ela. Então, muito obrigado por isso. Alguém mais queria sugerir alguma coisa? Temos aí já, Derboide, Maurício, Tarcísio, fiquem à vontade. Todos estão. Manu. Manu, se você quiser falar da tua dissertação, a gente pode fazer uma apresentação especialmente sobre isso, pode trazer algum convidado, você pode me chamar lá no grupo, você pode encontrar meu contato para me chamar no privado, a gente troca uma ideia. Você é muito bem-vinda. Eu vi que você mandou umas coisas do teu estudo, eu acho que a gente poderia já, de repente, até colocar alguma coisa, se você quiser, a gente pode fazer uma apresentação disso também. Está bom? Você está convidado. Ultimamente, o mercado está tão, o mercado de palestras nesses últimos tempos, está tão saturado sobre questões do mercado financeiro, eu acho que talvez seja mais importante a gente falar que o cachorro, essa hora, ele quer brincar. Desculpa, gente. Está participando todos, são bem-vindos. Eu acho que talvez seja mais relevante a gente falar sobre identidade digital, sobre proteção de dados, por conta do digital market check, que acho que é uma coisa que o pessoal ainda está tateando, e como o LLM foi e em responsabilidade civil, o Marcos Guido da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, acho que a gente pode fazer até em conjunto, já que é o seu tema, talvez a gente consiga trazer um pouquinho, pedindo ajuda para o pessoal técnico, até conversei com o Kourtney no evento, falei, mas hash que é fotografado, não é dado pessoal. Aí eu entendi que a movimentação da carteira sim seria algo relevante para a gente pensar em tradução de dados, então talvez falar sobre um tema desse colabora. Inclusive, você me deu uma ideia que é uma coisa que a gente poderia fazer, ao invés de montar uma palestra, podia montar um painel onde vocês sentem e escutem, debatem esse tema, acho que é interessante também, não sei o que vocês pensam. Boa, boa. Eu vi os painéis, inclusive o Kourtney, junto com o Marcelo Kreimer, a Adriana e eu fizemos um painel, a gente teve pouco tempo, foi 40 e poucos minutos só, mas se você distribuir bem, dá para fazer uma hora, uma hora e pouco de live aqui com dois, três participantes, podemos fazer sim, boa. Se a gente pegar alguém que trabalha já com a tecnologia no mercado, que coloque na tela a movimentação dos nós, os restos, o Rafael é meu cunhado que entrou no grupo, eu botei ele sentado e falei, deixa eu ver como é essa estrutura de nós, para eu enxergar isso. Então, talvez se a gente conseguir colocar alguém técnico mostrando os nós, e aí a gente entra com a parte jurídica junto e vai debatendo, conversando, acho que seria talvez mais relevante para a gente avançar, porque falar de regulação, falar da lei, todo mundo está falando, já falou o que é valor imobiliário, o que é securitização, mas se vocês quiserem, eu também posso fazer, eu só acho que talvez, não sei se vai ter tanta relevância para vocês. Vamos conversar, vamos conversar. Gostei da tua proposta, vamos conversar. Muito bem, a gente pode fazer um painel, como o Renato falou, e daí falar sobre isso do ponto de vista legal e trazer alguém da parte técnica para mostrar como a coisa funciona. Isso ficaria super legal. Vamos fazer. Então, gente, com isso dito, vamos passar aqui. Estão surgindo espontaneamente alguns movimentos para a gente retornar aos meetups presenciais. por exemplo, o pessoal do Cicobi, o Márcio entrou em contato dizendo que eles estão disponibilizando para a gente, eles participam lá do nosso grupo, eles estão disponibilizando o auditório deles do Cicobi lá em Brasília para a gente fazer um evento lá, um auditório novo, bem preparado, com capacidade de umas 100 pessoas, eles podem ajudar a preparar, de repente, até um coffee break, alguma coisa, pediram que a equipe deles tivesse um número de convidados reservado para eles, muito justo, porque já estão dando esse apoio, e aí a gente teria uma condição de fazer esse meetup em Brasília, já podemos marcar para julho, isso daí. A gente pode marcar, de repente, para a segunda quinzena de julho, e isso pode se tornar recorrente, dependendo do pessoal que vai, pode se montar um grupo de estudo local, isso se tornar recorrente. Também, o pessoal da Bibi Chain, que é do André Carneiro, e agora o Kramer, o Marcelo Kramer, está lá com eles, também pediram para a gente montar um meetup em Recife, meetup em Recife, para eles fazerem lá reuniões presenciais, com o pessoal da Universidade Federal de Pernambuco, com o pessoal do Cesar School, a Bibi Chain, e um ecossistema que eles têm lá, um centro de inovação com várias empresas que participam, muitas delas trabalhando aí com negócios digitais, Web3 e Blockchain. Em setembro, a gente vai ter o Blockchain Rio, 12, 13 e 14 de setembro, o Francisco, no evento que a gente teve no Blockchain São Paulo, ele nos fez a proposta de montarmos um Hyperledger Day, o dia inteiro de palestras, Hyperledger, convidar a comunidade para palestrar, convidar, de repente, alguém da Hyperledger Foundation para vir. Também deu a ideia que se a gente quiser fazer um hackathon ou um outro tipo de evento, hands-on, ou na massa, para a gente fazer, a gente pode fazer, tem espaço, eles estão montando o evento ainda. Isso tudo dá muito trabalho, a gente precisa ver se a gente vai ter apoio, se a gente falar com a comunidade para ver se o pessoal tem tempo de participar disso. Mas a gente tem esse desafio que é interessante, seria uma grande promoção e a gente poderia estar ensaiando alguma coisa para fazer um evento latã, poderia convidar o pessoal da América Latina para vir nesse evento, palestrar, fazer cases, tudo mais, já tentando motivar, trazer o Hyperledger Global Forum para o Brasil ano que vem. Então seria uma oportunidade interessante. Eu queria conversar, pedir o apoio do pessoal para a gente fazer o Hyperledger Blockchain Forum que a gente teve ano passado, que foi o primeiro depois da pandemia, junto com o Renato, com o Marcos e todos os outros, David veio, o Fernando Marino, veio o... Nossa, veio muita gente, é, o Risque Oto. Muita gente, o Risque Oto, veio o pessoal da Oracle, né? Veio, veio o Marco Riguete, foi, é. O Marco Riguete. Eu estava querendo propor para a gente fazer desse evento anual, já falei com o professor Anderson da PUC, já topou, disse que faz a promoção, só pediu para marcar com antecipação, pensei em fazer alguma coisa em outubro, porque eles disseram que novembro é um mês ruim para os alunos participarem, que estão em prova de sinal. Eu sou parceiro, é só marcar que eu ajudo. Deixa eu só te fazer uma pergunta, vamos dar um passinho para trás, que eu queria entender, essa questão do meetup que eles querem fazer presenciais, é, essas regiões, o que você comentou, Brasília e Recife, terem recorrentes nesses locais ou fazer um evento pontual lá, por exemplo, por semestre, o que você teve em mente? Eu tinha pensado em fazer um evento exinerante, até para a gente poder participar, eu poderia... Isso, é isso que eu pensei, exatamente esse é o motivo da minha pergunta, porque a gente poderia marcar uma agenda de tal forma que a gente faz um em Recife em uma determinada época, outro em Brasília em uma determinada época, eu já posso colocar aqui a Oracle à disposição para a gente fazer aqui na Oracle em uma determinada época, também em São Paulo, entendeu? E aí a gente cobrir... Porque a minha preocupação, se a gente armar alguma coisa que seja recorrente lá em Brasília, alguém tem que cuidar lá, entendeu? E eu não vejo nesse momento essas pessoas já... Brasília é um péssimo exemplo, eu já me dei conta disso. Eu ia dizer o seguinte, que a turma do Cicobi agora está muito envolvida em querer cuidar. Não, não, e Brasília, pô, Brasília está com os sensos e está igual ledger, pô, é foda falar que não tem... Mas para a Recife, por exemplo, eu não veria essa recorrência, porque até o momento eu não tive sinais de que isso aconteceria, entendeu? Agora tem a Bebetchen que está lá e que o Cramer está lá, né? E o que aconteceu, gente? Só para botar os pingos nos isso. Pelos próximos 18 meses que anteciparam no último tema, nós vamos ter uma massa de gente do tamanho do mundo, né? Por causa do piloto do Real Digital. Então, enquanto isso aí estiver durando, todo mundo vai ter interesse. Entendeu? Perfeito. Não, não. Está ok. Está lá, você vai. Curitiba tem o José, que é mais com a obrigação dele para fazer um por mês. São Paulo aqui, nós somos vagabundos, que a gente não faz um por mês, porque nós somos vagabundos, né? Tem que trabalhar para pagar boletos. mas tem eu, você, SAP, o... Como é que é o nome dele lá? O menino da IBM. Ó, este outro. Este outro. Cara, todo mundo que trouxe a tralha está aqui. A gente tem que sentar e falar, galera, bota aí na agenda. Cada mês é num canto. e tocar. Agora, as outras cidades vão pegar esse embalo do Real Digital. Hoje mesmo, na... 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 na apresentação lá do piloto do Real, do Bacen, a grande pergunta foi, como é que eu pego treinamento nisso que vocês escolheram? Ninguém sabe responder. A Clarice já falou para os outros. Olha, você tem que procurar a Fundação Repelédia, que é a dona do produto, e ela que vai indicar os melhores meios para vocês fazerem isso. Ah, então, vai ser tempos interessantes. É, a gente está atacando hoje porque não tem uma estrutura de curso decente, né? Não, nem tem foco, né? Nem tem foco. A Repelédia não tem foco nisso. Mas a gente que está aqui também não tem. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Concordo. O que eu... Inclusive, eu estou promovendo lá no grupo com o risco de repente ser criticado, mas paciência, né? A gente mostra aquilo que tem. E eu estou fazendo o curso do Marcelo Kramer em Hyperledger Bezos. Tem bons fundamentos até para quem não conhece de programação. Ele ajuda a entender modelo de negócio. Depois ele tem uma parte técnica que ficou mais difícil. Mas eu estou recomendando para todo mundo o curso da Udemy, que o Marcelo Kramer fez sozinho. Quando ele saiu de uma posição que ele estava para ir para uma outra posição de uma outra empresa, ele saiu e ele desenvolveu esse curso sozinho. É o curso dele, não é um curso de empresa. O curso está muito bom, estou promovendo. Eu sei que tem mais gente montando o curso aí que logo, logo vai ser divulgado. Não vou fazer o anúncio porque não quero dar spoiler ainda, mas o pessoal vai contar em breve. Mas uma coisa que eu queria trazer para a reunião, e aqui eu já quero passar a bola para o Kourtney, é que a gente sente, e aí é... Como o fórum é público aqui, a gente pode falar, a gente sente que a gente precisa envolver mais a Hyperledger Global, a Hyperledger Foundation, a Daniela Barbosa e todo o time para falar das empresas do Brasil, para falar dos profissionais que estão aqui estudando há muito tempo. Tem muita gente boa, muita gente boa que está investindo muito tempo apostando as fichas, apostando o seu tempo, apostando os seus recursos, sua equipe, sua massa crítica para entender Fabric, para entender Bezo agora, para entender Indy. Então eu posso até te citar nomes aqui, mas vocês já conhecem quem. Temos profissionais que são a altíssimo nível e que na hora de uma indicação para o Banco Central e para outras empresas há o risco de eles serem esquecidos. Daí entrar esses players grandes internacionais que o Kourtney pode falar melhor que eu, porque ele está vivendo isso no dia a dia, lá na Avanage, lá na consultoria, no trabalho que ele faz. Então, assim, treinamento... É internacional, tá? Grande. Treinamento de Rapperdadger é uma coisa importante, mas serviço também, né? A gente tem empresas que podem fazer isso. Eu queria fazer uma curadoria na Wiki lá, vou pedir ajuda das pessoas, porque tem muito material que a gente podia pôr na nossa Wiki aqui do Capítulo Brasil e colocar esse material como referência. É um começo. É pouco, mas é uma coisa que a gente pode fazer, já ajuda. Então, Kourtney, queria passar a palavra para você para você falar um pouquinho sobre essa questão do piloto do Real Digital, das oportunidades que a gente tem e da nossa relação com a Hyperledger global. É, vamos lá. Das oportunidades, eu acho que tem uma grande ameaça, grande, né? Grande ameaça, grande, um planar perfeito. Mas é o que eu tenho falado já há algum tempo. A gente está hoje na estruturação do Real Digital correndo um risco e o risco todos sabemos qual é, né? A gente tem que provar que a plataforma serve para algumas coisas. Hoje, na apresentação do plano do piloto, o escopo foi reduzido, né? Tem um paper do Aristides que fala de performance, segurança e programabilidade e hoje a Clarissa falou que todas as vezes estamos abrindo mão de performance para trabalhar com segurança, privacidade, etc., e programabilidade. Então, o pessoal já ficou, já se levanta a leve de, ah, mas eu te disse, o Repelé e o Bezo não serve para isso. E aí, quando fala-se o Bezo, já bota o Repelé de inteiro no meio da história. Então, a primeira grande chamada de atenção é talvez a gente precisa se unir mais para apontar as soluções coletivamente. Segunda coisa é o que a gente já tinha falado lá em janeiro nesse mesmo foco, treinamento. Ou a gente capacita pessoas ou a gente está ferrado. E a terceira coisa, até pedi para o José falar com o David e com a Daniela, é que quando se foi perguntado para o Repelé lá fora quem eram as empresas de referência, nenhum brasileiro foi citado. Então, dentro do piloto, hoje, existe uma empresa internacional, nada contra. A minha empresa é uma empresa internacional, do Renato também, mas eu achei deselegante que não fosse citado o nome aqui das empresas brasileiras, que são empresas que, inclusive, fazem parte do Repelé, como toda qualquer empresa global. Tem uma diferença aí de potência, ou seja, de tamanho, de propriedade, de investimento, coisa do gênero, mas, cara, tem empresa local aqui, estava nada. e isso tende a se intensificar, ao ponto de a gente falar assim, cara, não temos recursos com qualidade de word class no Brasil, o que não é verdade, de jeito nenhum. Então, acho que talvez uma relação mais próxima com a Daniela, e falar, Daniela, olha só, deixa eu te apresentar quem são os componentes aqui da elite técnica do Brasil, para quando alguém te perguntar o que está acontecendo, que nem a gente você tenha como responder quem são as pessoas daqui. mas o mais crítico disso tudo é exatamente o que eu estou falando, que é a questão da, digamos assim, do teste técnico que a gente está passando com o Real de Itá. Acho que poucas pessoas têm a noção do que vai ser esse teste, e do quão importante é. Bezu virou aqui... No que vai se transformar, tem que ter essa clareza, né? Não, se transformar, muito simples. Bezu passou aqui, ele vira plataforma de CBDC em todos os lugares do mundo. Exato. Simples assim. Bezu parou aqui, Hyperled já está morto em qualquer projeto grande corporativo no mundo. É tão simples também quanto isso. Então, eu acho que a... a nossa obrigação agora com a comunidade é levantar esse alerta lá fora, mas falar, galera, então, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo aqui, independente das empresas competirem na linha individual de cada uma, né? A gente conseguir se unir para salvar a plataforma nesse meio caminho. Se não, cara, literalmente, esse nosso espasmo de fama pode ser um inferno de fama em dois minutos. e eu acho que esse talvez seja nossa maior preocupação nos próximos meses. Então, talvez, vocês querem que eu faça a apresentação antes até de fazer esse tema que eu tinha sugerido. Acho que a gente deveria fazer um debate aberto ao nosso aqui público em relação ao que foi tudo que foi dito do piloto até agora. não sei se todos têm a consciência do que foi dito, testado, para que lado andou, as mudanças que aconteceram até hoje. Acho que todos deveriam ver a apresentação de hoje que a gente tem aqui. Essa apresentação é muito sobre o que eu preciso fazer. basicamente o Bacen fez uma rede dele e ele assumiu essa decisão e falou eu vou fazer a rede. Basicamente, ele falou eu vou fazer os smart contracts que quer dizer não vejo capacidade no Brasil para fazer isso em cima de Bezo. Então, poderia até dividir, veja bem, fazer um com outro. Tem outra linha que diz não, o Bacen tem que fazer porque nenhum banco vai confiar no smart contract feito pelos outros. E tem uma terceira linha que diz assim não, tem que fazer porque senão ia ser não pega pra capada nada todo mundo tentando provar que o seu smart contract é melhor do que o outro. Mas como se o smart contract era realmente simples isso não deveria ser tão assim drástico ou impactante em relação a essas coisas. Devia ter sido tomada uma decisão talvez mais simples em relação a isso. E aí o que fica para mim é muito pano de fundo. bom, vamos testando vamos ver se isso realmente funciona ou não e se não funcionar já vamos ter plano B, C, D, etc. Muito bem. Certei, como que estão funcionando os consórcios? A gente tem aí 14, agora vai ter 16 para entrar a caixa econômica. como é que estão funcionando? De novo, eu acho que a gente deveria marcar uma reunião só sobre esse tema para não tomar tempo aqui de todo mundo. Mas basicamente o Bacen está fazendo um grande experimento. Esse experimento pouca gente sabe direito do que se trata e aí eu acho que esse do que se trata é o que é importante que todos nós saibamos. o Bacen precisa testar a estrutura, a nova estrutura transacional de mercado usando uma moeda em token e não o PIX porque só com uma moeda em token ele consegue integrar esta moeda na economia tokenizada e não deixar isso na mercê das tão chamadas stable coins. Então basicamente para ele é uma questão de sobrevivência até de uma série de outras coisas enfim essa é uma discussão longa mas ele precisa ter um real digital senão todo mundo vai usar esse table coin até mesmo de real e essa é a maratona que eles estão fazendo. Dentro disso o que vai ser testado e como vai ser testado mudando razoavelmente. Então o que ele fez? Inicialmente lá atrás ele falou olha vamos escolher x organizações que façam parte de uma um piloto de teste aí vai estar tudo em produção a gente vai escolher empresas que estejam conectadas não sei o que vai ser um grupo fechado e depois a gente abre isso a público e tal mas a reunião de hoje já está ao contrário é um grupo aberto então a reunião de hoje foi aberta não foi fechada foi enviada o famoso fórum do Real Digital não é enfim os escolhidos para o piloto esses escolhidos eram 10 depois foram eleitos 14 por causa do próprio processo viraram 16 então hoje são 16 aspas instituições e seus parceiros o Bacen quer um único servidor por instituição financeira apesar de ter 16 tem uma porrada de gente que está junto numa porrada de gente então você fala assim o Baza que é o Banco da Amazônia ele tem uma porrada de gente embaixo dele tem quase umas 14 empresas e aí o Bacen falou cara eu só vou falar com uma então apesar de você ter o nome de uma porrada de gente você tem uma instituição falando com o Bacen e uma instituição respondendo no piloto então uma coisa meio confusa e isso é o que ele fez lá a história do grupo aberto de estudo e aí mais do que esse tipo de coisa a a a conotação do que seria testado mudou bastante então durante as discussões desde 6 de maio para cá muita coisa foi dita de um jeito e foi redita de outro e foi tridita de outro e esse é o passo que nós estamos agora na terceira na terceira estamos falando do que aí aí novamente eu não vou perder tempo aqui eu acho que a gente tem que olhar a a apresentação de hoje que é muito rica em detalhes e ela explica direitinho tudo isso que eu estou tentando explicar muito rápido aqui então tem todo um um contexto da na fala da Clarice onde ela explica especificamente o o que foi feito de 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 é o que que eles tomaram as decisões que eles vão desenvolver o que de que jeito o Bacen tomou a decisão ele vai escrever os os smart contas e tem um motivo pelo qual ele está querendo fazer isso e tal enfim tem uma série de de coisas que foram ditas e aí essas coisas levaram quase uma hora e pouca dentro do 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 contexto lá do que a Clarice falou então é isso que eu acho importante a gente ver mas de prático a decisão tomada foi olha eu vou escrever os smart contracts começa por aí então o Bacen ele está escrevendo e entregando para as pessoas segundo eu vou montar a rede e é uma rede fechada e alguns nossos validadores outros não e os outros participantes vão ou não olhar esse node então fica uma coisa meio ainda esquisita pô mas peraí não é uma uma rede blockchain por que o Bacen está fazendo por que não poderia fazer não sei o que não sei de que jeito e tal então essas idas e vindas são únicas exclusivamente porque o Bacen está sem sem ter muita consistência do que é factível viável dentro do contexto do piloto então essas idas e vindas é que me preocupam bastante então o momento do piloto é um momento tenso eles olharam a ferramenta existe uma questão muito dura e a gente sabe nós como técnicos sabemos disso e é a questão da segregação transacional então quando a gente olha para a segregação transacional o que acontece eu tenho as transações do Itaú eu sempre falo esse número mágico um trilhão de transações dia não é mas é um número bom eu pego lá um banquinho da esquina que tradui que transaciona 100 mil dia numa rede como ela está plotada hoje todo mundo vai ter que transacionar um trilhão de transações por dia e aí ser matos pequenos numa rede que é 100% distribuída então o balanceamento transacional para esse piloto é uma coisa extremamente importante e não está endereçado é só aí a gente já tem um problema sério de performance para olhar e mais as outras questões normais de segurança de qualidade e coisa do gênero então o chamado da comunidade eu sei que tem muita gente fazendo pesquisa disso lá fora tem muita gente olhando e tentando melhorar o próprio mundo o M&M seja na Polygon na Ethereum alguma coisa e dentro da própria fundação mas acho que esse é um momento que acho que a gente está levando muito ah pô bastante testando e tal e aqui as pessoas da comunidade eu vejo muito fora então quem está mais preocupando com isso agora são empresas que estão principalmente as startups estão tentando fazer alguma coisa a Bebetinha acho que ela fez uma parte sensacional ao levar o Kramer para lá deixou de ser uma startup que eu falava mal porque ela só usava corda não que eles fossem isso mas fizeram os lados os lados corda da força e agora estão com um panteão incrível são eles que estão fazendo a tokenização do sistema Selic para vocês terem ideia então tirando esse pessoal acho que a fundação deveria dar uma olhada mais nisso e aí Renato nós como mantenedores eu falo muito isso com a turma lá com a Tracy lá fora nós como mantenedores temos a obrigação um pouco mais pesada de chamar as nossas matrizes a atenção aqui eu já chamei os diretores lá de fora sabem mais ou menos o tamanho da gravidade o que eles estão fazendo e tal e a gente tem o apoio inclusive institucional aqui de alguns diretores de fora para tocar isso mas se você falar assim cara você tem X milhões para investir hoje no que seria uma nova versão da Hyperled com esse isso não então esse talvez seja o chamado mais duro até mesmo porque a gente tem dificuldades de consenso em termos de qual tecnologia investir porque tem o Brasil o Kiko Bezo e tem outras áreas com fabric quanto isso não se estabelecer de verdade então a discussão básica é o Bacen escolher o Bezo se o Bezo não for sucesso ele não vai testar febre ah sem dúvida sem dúvida e aí e essa que é a sutileza a história contada não é a história vivida e vice-versa meu medo é que a história contada é a Hyperled e o Hyperled como um todo é uma bosta com perdão do meu francês que está gravado desculpa foi um fracasso foi um fracasso eu quero dar as boas-vindas ao Marcos diretamente de Nova York você já é o correspondente correspondente internacional eu queria iria passar a palavra para a Emanuele e logo em seguida a gente chama o Marcos para dar a palavra dele por favor Emanuele Alguns pontos que o Courtney falou eu assisti a palestra ele colocou lá o link eu assisti fazendo várias coisas ao mesmo tempo e aí eu não sei talvez eu vou levantar alguns pontos jurídicos que talvez tenha motivado essa alteração do Bacen porque na segunda versão do piloto eles estavam sendo muito criticados em não trazer para eles a obrigatoriedade da criação do smart contract e da estruturação da rede dizendo que a partir do momento que a emissão sai pelo nó que ele está validando seria um stablecoin não um CDBC real então eu não sei se é por conta dessa crítica que estava sendo muito dita que o Bacen trouxe a programação do real digital que fechou a plataforma de certa forma a visibilidade da construção dos nós ali só para aqueles integrantes e a regulação prudencial que a gente tem ela já pede realmente que os demais participantes sejam vinculados a uma instituição que é vinculada a eles que é aquela história do S1 S2 até o S5 da regulação do Bacen então uma instituição de pagamento ela necessariamente tem que ter uma conta e uma IME para poder ser uma instituição de pagamento eu acho que eles estão basicamente replicando o sistema de regulação tradicional em cima da tecnologia e aí eu não sei se a gente vai ter um ganho de eficiência uma redução de custos ou não com a IP parece que deu certo mas aí eu não sei se o CDBC realmente vai dar certo ou não então essas alterações todas que do segundo projeto para esse projeto agora o que eu vi de alteração foi adequar o projeto à regulação já existente e aí essa é a parte do direito agora em relação à programabilidade da tecnologia ou não eu estou toda perdida aqui sigo o voto do nosso relator sigo o voto do Cândido a gente fazer uma reunião específica para isso porque a gente tem aí uma oportunidade voltando o Marcos está chegando agora Marcos Marcos Sarris da Goledja está aí em Nova York fazendo um programa que ele pode contar para a gente depois sobre o programa que ele está fazendo de empreendedorismo lá em Nova York e a gente tem aqui Marcos uma oportunidade muito grande por conta da demanda e o piloto do Real Digital está levantando para capacitação um treinamento formação de equipe enfim profissionais que trabalham com Bezo e a gente sentiu que tem até o fato a gente está nos bastidores sabendo que na hora que foi solicitada a indicação de uma empresa de fornecedor de soluções em Bezo foram citadas empresas internacionais e não foram citadas empresas daqui talvez a gente precise de alguma forma documentar na Wiki que nós temos a empresa A, B, C, G que faz trabalhos em Hyperledger dizer quais são os trabalhos a gente já tem isso no Next a gente já tem isso em outros lugares e levar isso fazer uma reunião interna aqui do capítulo específica para isso montar um grupo de trabalho para falar sobre isso montar uma pauta e agendar uma reunião lá com a Daniela e com o time Daniela Barbosa para apresentar isso para eles e dizer olha nós temos isso a gente vai colocar na Wiki a gente tem gente a gente tem material humano temos pessoas que estão contribuindo no projeto como é o caso ali da equipe da Goled do Samuel da C Consensus e outras tantas equipes que estão aparecendo volta e meia ali no grupo contando seus trabalhos compartilhando eu penso que a gente tem que agora já assim que você voltar de Nova York a gente conversar fazer uma reunião aqui e agendar com o pessoal lá da Goled da Hyperledger na primeira semana de julho gente o que você acha Marcos? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Eu não sei exatamente qual o que foi conversado lá entre a Hyperled e o Banco Central mas assim eu acompanhei um pouquinho do que está sendo colocado o Banco Central está com algumas dificuldades algumas demandas necessárias eles vão colocar uma rede teoricamente muito ambiciosa em Bezo e o Bezo não dá o throughput aliás a própria rede Ethereum ali o conceito do Ethereum não vai dar o throughput necessário para eles o Ethereum chega sei lá 100 transações 200 transações por segundo sabe então é aquilo que o Kutner está está o tempo todo instigando a gente cadê os OLAPs cadê as EKPs cadê as LTS você vai precisar de alguma coisa disso e privacidade que é o grande problema você está colocando ali da rede o Bradesco o Itaú o Banco do Brasil sabe de uma mesma DLT e aí enquanto tivermos nós só dentro do Banco Central tranquilo mas e se você sair disso então essa essa é uma questão que está está sendo discutida que enfim está tendo toda essa questão do piloto tem que ser resolvida caso contrário você pode acabar ficando com um modelo interessante que são tokens RC20 depois tokenizados de dentro da rede mas a ideia é que seja maior que isso eu acho que é isso que o Banco Central está instigando para para a Hyperledger e aí acaba que a gente precisa eu acho que a gente precisa se posicionar também para mostrar o que a gente consegue junto ali para nessas questões de privacidade de interoperabilidade tudo isso é o que está em voga agora é o que está todo mundo questionando mas a parte boa que vai acontecer realmente vai acontecer é o risco que o Cartman falou se der errado para a Hyperledger é um tiro grande porque eles fizeram essa escolha o nome Hyperledger não é Gaf não é nenhum outro cliente o cliente é Hyperledger Bezo mas ao mesmo tempo você agora tem que a fundação tem que fazer acontecer eu acho que ela tinha que conversar um pouco mais com a gente sim eu faço parte sou membro da fundação recebo recebo indicações deles a Daniela de vez em quando vai nos indica em clientes mas eu acho que tinha que ter uma interação maior com a gente nesse caso com a comunidade como um todo não é só CPQD não é só Golledger a comunidade Hyperledger está aqui envolvida aqui no Brasil com isso eu acho que faz sentido a gente ter uma conversa assim muito obrigado Marcos então já estamos encaminhando para uma hora de reunião já queria participar com vocês das considerações finais aqui mas então nós ficamos combinados assim a gente montar um grupo de trabalho montar uma uma frente de trabalho que vai estudar isso daí que vai pensar como a gente vai abordar isso diante da fundação global da Hyperledger global e levar esse assunto para eles a gente marca uma reunião só sobre isso a gente pede para o Kirtney trazer uma pauta que ele está no dia a dia desse processo com vários clientes está com a consultoria participa intensamente em vários grupos vocês sabem que o Kirtney tem 8.192 grupos que ele organiza administra a gente acha que ele é um que 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 são os públicos são os públicos Kirtney é uma inteligência artificial não há nenhuma dúvida disso então eu não sei se ajuda talvez vocês que entendem aí vocês falam de 100 a 200 operações por segundo eu coloquei aqui no link para vocês um link do próprio Banco Central que fala de estatísticas de média de movimentação do STR que é o movimento do DOC do PED que é a estrutura que a gente tinha antes do PICS então eu não sei se seria possível a gente fazer algum tipo de comparação entre o modelo deixa eu só arredondar a bola aqui para o lugar que a gente está o Marcão hoje teve a reunião lá da Clarice e ela apresentou de novo o que vai ser o piloto e eles abriram um monte de performance eles vão testar privacidade e programabilidade sem testar performance nesse momento performance desculpa é a minha opinião sei lá tem que ir para ler eu não acho que vai conseguir performance numa rede só ainda mais não tem vacidade não consegue nem testar nem L0 nem L1 nem nada se eu não estiver começando a imaginar o que você vai fazer ou com uma snark da vida ou com algum tipo de prova de conhecimento não sei sabe eu acho eu acho que isso vai ser necessário pelo grau de de importância que eles estão dando para essa rede é numa das palestras do Blockchain Festival do Blockchain é do Blockchain Festival São Paulo estava o pessoal da Microsoft estava o pessoal da do Bradesco e eles levantaram muito essa questão discutiram muito essa questão de performance e de segregação de todo o conteúdo dos nós passar por todos os nós e aí você tem uma instituição pequena tem que carregar tudo aquilo que o Caritinho falou o banco da esquina vai ter lá todo o conteúdo de uma rede de um banco gigante do Itaú do Bradesco não vai aguentar sem contar que você consegue de repente pelo tamanho do nó pelo tamanho do que você está transitando você começa a usar uma engenharia reversa para você poder entender o tamanho do negócio não sabe o que mas sabe o volume do negócio dos outros enfim isso daí vai gerar realmente uma grande quantidade de polêmicas que a gente precisa endereçar a gente precisa marcar uma reunião para tratar disso e daí levar lá para a Rapididade Global pessoal eu quero agradecer a presença aqui também do Marcelo Marcelo Kramer chegou Marcelo seja bem-vindo ao longo da reunião você foi citado algumas vezes agradecendo a tua participação lá no nosso painel que nós tivemos o Bakshi em São Paulo e também comentamos do teu curso que você fez individualmente como pessoa física lançou e hoje está sendo um material utilizado e ajudando muita gente obrigado Marcelo a Sandra do IcoLab chegou agora seja bem-vinda Sandra a gente está encaminhando aqui para o final eu queria passar oi Sandra seja bem-vinda muito obrigado boa noite desculpa o atraso gente imagina você sempre é muito bem-vinda a Sandra teve um momento emblemático que a Adriana advogada que faz parte aqui da nossa comunidade citou as mulheres falou da Solange falou da Daniela o Udry falou de tantas pessoas que estavam no evento tantas mulheres e citou a Sandra o pessoal desceu fez foto foi realmente isso mostra que a nossa inclusão nosso movimento aqui ele realmente a comunidade ela é inclusiva de verdade de forma autêntica então Sandra muito obrigado que você está aqui conosco obrigado mesmo faz um grande trabalho a gente está muito feliz contigo e a gente vai fazer muitas parcerias a PUC do Paraná já está estudando lá um convênio com a Fenasvá que já estão transitando documento acordo em breve a gente espera que isso ante é lento mas se andar a gente vai ter a instituição a gente já vai fazer parceria com o PUC do Rio Grande do Sul já começa a tomar conta do pedaço contigo Marcelo obrigado que você veio boa noite todo mundo não consegui entrar antes realmente foi com reunião até tarde então entrando só no finalzinho ouvir um pouquinho da reunião eu quero agradecer José Lio Kourtney todos os que lá Adriana que estavam lá que felizmente conheci vocês agora pessoalmente foi uma grata alegria prazer mesmo fazer bons trabalhos juntos que na verdade a comunidade precisa temos que somar então muito obrigado pela receptividade do time da Hyperledger Brasil do qual você faz parte você faz parte desde muito tempo você está aqui nos ajudando muito obrigado Marcelo obrigado obrigado a todos que participaram da reunião vou encaminhando aqui pro final alguém queria ter a palavra antes de encerrar tudo certo Kourtney tenha as honras pra encerrar muito obrigado a todos arregacemos as mangas estoquemos café né tempos interessantes como diria a praga chinesa à frente e Marcão você ainda tiver espaço na mala aí pra trazer mais um metro provis olha o sorriso na cara de quem está feliz com a máquina nova uma boa ferramenta de trabalho pra quem trabalha bem muito bom gente muito obrigado então ótima noite a todos pra quem for ver até amanhã no Febra Bantec quem nos vê nos vemos na próxima abraço um abraço até mais boa noite abraço boa noite até a próxima